Como o outro é qualquer planeta Maria Maria é o som, é a coragem do homem É a voz mais boa, é de lenta Se uma gente me viva, se tivesse chorado Se eu vivo, a pena da pena de rar É preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter força, é de lenta É de lenta, é de lenta, é de lenta Se eu vivo, a marca Maria Maria mistura a fé e a alegria Graça é preciso ter raça É preciso ter graça É preciso ter sonho, ser de lenta Se eu vivo, a marca, a cultura É a coragem do homem Se eu vivo, a vida É preciso ter raça Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter cana Se eu vivo, a marca Maria Maria mistura a fé e a alegria Mas é preciso ter mora É preciso ter graça É preciso ter sonho Se eu vivo, a matéria Se eu vivo, a matéria Se eu vivo, a matéria Não sei se eu vivo, a matéria Sonho vem, eu amo a matéria Se eu vivo, a matéria Se eu vivo, a matéria Se eu vivo, a matéria Não sei se eu vivo, a matéria É preciso ter claro Se eu vivo, a matéria ARAI!